Vamos de compras. Alcer também está presente na Feria Exposição em dois diferentes lugares para que você possa visitar e aprovechar de as grandes promociones que se vêm só por a Feria Exposição. Nos encontramos com Félix, quem nos comenta. Félix, bem-vindo novamente. Olá, Belín, bem-vindo a todos vocês, bem-vindo a todas as pessoas que passam por aqui. Como ven, aqui há muita gente que está mirando e aprovechando as grandes ofertas que temos, a melhor oferta para o descanso e somente aqui em Alcer. Além de tudo, estamos com precios especiales, combos em almohadas, descuentos em colchones. Así é, temos combos em colchones, colchón, somier e dois almohadas desde 2.300 bolivianos. Precios somente de Feria e somente do evento contrário aqui em Alcer. Em almohadas temos almohadas desde 2 por 100 bolivianos, almohadas totalmente antiácaros, totalmente antibacterianas, lavables en lavadora. Também tenemos almohadas ortopédicas, almohadas de espuma viscoelástica, la famosa almohada de la NASA. O gosto que você tenha para a hora de dormir, aqui nós temos, em questão de colchones e almohadas. Além de tudo isso, Félix, estamos em dois diferentes estados, a pedido de todos nossos clientes. Assim é, como ven, nos quedou pequeno este lugar, este espaço e estamos também no Pabellão Internacional. Atualmente no Pabellão Brasil e no Pabellão Internacional 4. Aí vai encontrar os mesmos produtos, as mesmas ofertas e somente aqui em Alcer vai encontrar o que está buscando. Os preços especiales vão estar aqui na feria, fazendo suas reservas somente com 50 bolivianos, aprovecha os descuentos de feria, até quase dois meses, assim que não há excusa para que não pudesse darse esse lujo, esse descanso que você merece. Assim que nos invitamos ao Pabellão Brasil e no Pabellão Internacional 4, com Alcer e os melhores colchones, os melhores combos, combos desde 2.300 bolivianos. Estamos falando de uma cama matrimonial de duas plazas, não é uma plaza, nem plaza e meia, é duas plazas, 2.300 bolivianos. Bom, aprovechemos os grandes preços que só se vêm de a mão de Alcer por Feria Exposição. Os esperamos especialmente a todos vocês a que possam levar o que precisam para o melhor descanso. Você e o nosso colchão, assim, nem precisamos de televisão, mil e uma noites é o começo para a gente. Eu e você e o nosso colchão, nem precisamos de televisão, o teu sorriso é o meu brasil. Mil e uma noites é o começo para a gente, abraçadinhos em cada estação. Eu e você e o nosso colchão, dia após dia, ano após ano, mil e uma formas para dizer. Vamos de compras, con Evening Arias.